Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar. Vocês viram que eu nem... até esqueci aqui. Missão concluída, verdadeira história, completamos a missão da Odessa. Vamos continuar aqui. Agora, galera, eu fiz a missão da Odessa, já... a gente já fez sesgo. Como o nosso tio Zangado diz, a gente já fez muito sesgo. Então, a gente vai agora para... para a Dastrea, a Drasteia. Vamos para a Cefalônia, né? Porque o pessoal lá está doente. Provavelmente as... qual o nome daquela menininha? Qual o nível daqui? 19? Cefalônia está no nível 19? Olha só, rapaz. Nível 19, hein? Caramba. Enfim, a menininha lá... a Phoebe... a Phoebe, né? Se não me engano. A Phoebe, ela está doente. Vamos resolver os problemas de lá. Oh, boa. Tabuletas antigas, cara. Isso é muito bom. Certo. Falta encontrar um item, mas não mostrou aqui. Será que é aquilo? Eu estou achando que não é, mas... Vamos ver. Cara, de fato, eu acho que não é isso. É isso aqui, ó. Com certeza é isso. Não! Aí. Por que você fez isso, Alex? Bom, né? Então tá. Não vem nenhum engraçadinho falar. É porque você... é porque você mandou, não. Eu só segurei o X e não tinha nada que dar rasteira ali, caralho. Cara, depois eu pego esses pontos de interrogação, cara. Depois eu pego isso aí. Depois eu vejo o que eu faço. No momento, eu quero as missões. Tubarão errante? Ué? Cara, peraí. Missões. Fale com oráculo. Volte até Eupenor na fóssida. Velho. Tá bom, né? Mas eu quero saber da doença. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Primeiro vão ter que me dizer com o quê? Você tem medo de tubarões, Místios? Não tenho medo de nada. Então é só você. Tem um tubarão faminto no nosso caminho para sair de Cefalônia. Um tubarão? Ele está protegendo um colar precioso. É pegar, vender e sair de Cefalônia. O bandido velho que achou ele enterrou o colar na praia, perto de um templo. E o imbecil não pensou. A água sobe. Agora o colar praticamente pertence ao tubarão. Dracmas de legumes são boas, mas dracmas de colares são as melhores. Eu entendo como é querer ir embora de Cefalônia. Quem não quer? Não temos nada aqui. Todos os legumes possíveis, mas sem esperança. Foi enterrado em uma arca. Se pegar para nós, vamos ficar com o que precisamos e você pode pegar o resto. Certo, eu vou matar o tubarão. Você vai espetar ele. Ele está nas profundezas das ruínas de Crânio ao Sul. Tesouros Escondidos têm história. Dizem que o colar pertencia a Procris. Você sabe, a mulher de Cefalô. Na véspera do casamento deles, ele deu o colar como uma promessa de fidelidade. Bom, já sabemos que resultado teve. Típico. Pelo menos ele voltou para Procris antes da morte dela. E vamos ao templo do tubarão. Nunca mais vou olhar para outro legume depois disso. E aí, filha? Toma no cu, vai. Esse... Esse diálogo que eles estavam tendo aí de... Do Alexis ter dito Ah, sei muito bem o que é querer sair de Cefalônia. E aí, telefone de novo. Tá foda o telefone toda hora. Enfim, o que eu estava falando? Enfim. O diálogo dele querer... Do pessoal dos dois lá querer sair de Cefalônia. E o Alexis dizer... Sei muito bem como é. Cara, isso é praticamente, digamos assim... Cefalônia é como se fosse o interior da Grécia. Vamos supor que é o interior de São Paulo. Onde eu moro? Eu moro em Santa Rita do Passa 4. Interior de São Paulo. Cara, aqui em Santa Rita, para você ter noção, não tem nada. Não tem praticamente nada. É uma cidadezinha bem no interior mesmo. Praticamente quase ninguém ouviu falar. É como se fosse Sprint. Quase ninguém sabe. Sempre quando eu entro na party com o pessoal novo aí, o pessoal perguntou... Onde você é? Onde você mora? Pô, Santa Rita, cara. O pessoal... O quê? Onde fica isso? O pessoal não sabe, cara. É impressionante. E, porra, esse lobo veio me atacar aqui. Fica de boa aí, filho da puta. Enfim, o pessoal não sabe, cara. E, realmente, aqui é um lugar... Parece que é escondido. Não tem nada aqui também para se fazer. Se você quer sair com uma garota aí à noite para fazer alguma coisa, não tem nada, cara. A única diversão que tem para você fazer à noite é ir num carrinho de lanche para comer um lanche aí. Ou é isso, ou é num restaurante aí, ou num rodízio de pizza. Não tem shopping, não tem fast food, não tem McDonald's, não tem nada. É bem diferente de Ribeirão Preto, cara. É... É uma tristeza aqui em Santa Rita. Fora que tem muito pouca oportunidade de emprego, então... É foda. É foda. Eu acho que ele já está chegando na missão. Ilhota de Zeus. Antes de avançar, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Não vou terminar. Beleza. Estamos gravando de novo. Ele disse que tem um tubarão aqui, né? Eu acho que seria interessante... Fazer umas flechas, né? Aqui. Eu acho que já deve ser o suficiente. Caramba, que tem de água viva aqui, hein? O colares está lá embaixo. Olha o tubarão ali. Filho da puta, né? Caramba, tem outro ali. Como que é o ataque do Alexus aqui debaixo d'água? Ele está aqui embaixo, né? Ah, não. Ele dá um... Um rasante, assim. Tá. Eu acho que não é uma boa eu tentar... Peitar o tubarão. Vai ter que ser na base da flechada. Vou tentar dar espadada nele. Caramba, tem dois, cara. Tem três. Sobe nessa porra aí. Pô, mas é pra acertar, né? Pô, mas eles são bem fraquinhos, a flechada. Olha aí. Beleza. Um já foi. Fica quieto. Oh, caramba. Mãe que... Vai e fode, né, meu querido? Ah, velho. Na porra. Tubarão filho da puta. Você morre agora. Toma. Falta um. Falta um. Eles disseram que a água sobe, né? É interessante isso. Uma vez eu estava tendo essa discussão aí com um amigo da escola. De alguns lugares que... O povo teve que construir... Uma casa... Acima, né? Teve que aumentar, né? O tamanho das casas, porque a água ficava subindo. Então... Interessante isso. Ah, cara. Acabou as flechas. Aí é foda também. Pronto. Como que eu errei isso? Como, cara? Ah, acertou. Boa. Agora, você só precisa pegar o colar. Saqueia. Grevas ateniensas. Colar de itens. Beleza. Eu sei que eu já falei várias vezes. Nossa, esse jogo é muito foda. Beleza. Mas, caramba. Não canso de elogiar isso aqui. O do Alexis. O tubarão é errante. Beleza, mas essa missão aqui Eu sinceramente ainda não entendi, cara Tá tendo uma doença aqui, mas aonde? O que é isso aqui? Posto de madeira Vamos para o vinhedo do Marcos, vai Juro pra vocês que eu não entendi Ei! Cara, eu espero que essa missão aqui seja a que eu estou procurando, né Chega, Aurora Porra Ah, velho, você tá de brincadeira que esses merdas me seguiram Vocês não sabem se colocar nos seus lugares, não? Ah, eles dão dano ainda Pronto Tomar do seu cu Fala aí O que você quer? Tenho Você falou ele realmente Não vai durar Minhas dracmas não vão a lugar algum Fora uma parte que será paga a você se concordar com o que peço Qual é o problema? É o meu irmão, Orneus Tá bom Ele foi capturado por bandidos Fomos atacados quando nosso navio atracou Devem ter farejado nossa fortuna quando ainda estávamos na água Eu escapei, mas ele está preso na doca, igual a um animal E você quer que eu o resgate? Traga ele até mim sem que ele perca um só fio de cabelo e eu vou pagar bem Vou resgatar o seu irmão, por um preço Sim, sim, é claro Drachmas são o único idioma que vocês cefalonianos entendem Não sou de cefalória Ah, tá, então a missão é aquela ali, né? Cara, na boa, por mim, eu já chegava aqui e matava todos esses caras aqui Quer saber? Vamos parar com a cerimônia Vamos acabar com um geral aqui, vai Uma É, você que é o irmão do cara lá, né? Vai, cai fora Para alguém que está sendo resgatado, você está com a língua bem afiada, né, filha da puta? Vai, anda Caralho Vai, pô, sobe aí Tem mais essa desgraça vindo Vem cá, então Vem cá, então Cai dentro Vem cá para você ver o chutão de espartão que vocês vão levar Vai, sobe aqui Isso Boa Subiu, olha aí Conseguiu subir, olha só quem diria Muito boa, hein Vamos ver Vamos ver Se você sobrevive que nem eu Olha, sobreviveu Ai, caralho Pera aí, gente Vou dar um jeito dessas desgraças aqui Tá Tá Primeiro Pede o que falar comigo, filha da puta Pronto Tem mais um líder aqui, né? Tá ali, ó Fale com o Darvas Deixa eu rastrear essa missão Que é só para concluir ela Tcha Deixa eu gerar uma esposa Tem esse aqui que tá mais perdido que segue um tiroteio. E aí está o próximo. Vamos lá pegar os tesouros. Vamos lá pegar os tesouros. Nova gravação desbloqueada, 2% de chance de crítico, ótimo. Cara, será que tem como deixar 100% de crítico? Onde é que eu vejo esses status, hein? Deixa eu dar uma olhada. Oh, boa, nível 20, ótimo. Cornelos, reunidos de novo. Vamos lá completar sua missão. Não sei onde você acha essa gente bruta, irmão. Mas ao menos fazem o trabalho. Isso é comovente, mas você me deve drachmas. Não pense que eu não vi você saqueando um dos meus baús. Encare como uma taxa por sua Ubris. Malaca. Ah, mas ele te trouxe aqui, Ornels. Deixa ele ir. E já vou indo mesmo. Nossa, 292 drachmas. Só isso? Tá bom, né? Poxa, eu sou um mercenário, cara. No jogo eu sou um mercenário. Então vamos agir como um. Vamos agir como um cuzão. Que isso? Enigma dos burros. Segredos da Grécia. Fale com o Demócrito. Bom, galera. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu decepcionei um pouco aqui. Porque eu achei que... Eu, sinceramente, achei que fôssemos... Ver a Phoebe de novo. E o Marcos. Mas... Não. A gente não viu nada. A gente simplesmente ficou falando com esses bosta aí. Com esses caras. Ficou uma missãozinha secundária aí pros caras. A minha intenção em vídeo era simplesmente fazer as missões principais. Peraí que tem um... Tem uma missão pra entregar aqui, ó. Destino do Lobo. Volte a Eupenor. Ah, é o Eupenor. Bom, no próximo vídeo a gente já vai chegar aqui, ó. Falar com o Eupenor e continuar a história. A gente tá no nível 20. Provavelmente já é um nível bem avançado. Dá pra fazer bastante coisa na história. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação pra receber mais vídeos. Se você quiser receber mais vídeos aqui do canal. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Se quiser comentar alguma coisa, comenta aí. O que eu posso melhorar no comentário ou algo do tipo. E... É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Falou.